Salve, salve galerinha, beleza, beleza? Merci beaucoup, la vie est belle, vamos lá galera, vou fazer mais um pedacinho dessa maravilhosa suíça aí, as paisagens bonitas pra vocês e vou mandar aí um salve aí pra rapaziada que tá curtindo aí, pessoal que tá curtindo aí os vídeos e tamo passando aqui gente, aqui se eu não tiver enganado, é que eu não conheço tudo, esse passeio que eu tô falando aí é pra conhecer, então tamo conhecendo os lugares, alguns lugares eu esqueço onde eu tô, mas eu quero agradecer aí a galera que tá assistindo, o pessoal que curte os vídeos e aprecia a natureza, aprecia a paisagem e essa grande viagem na minha vida, uma mudança radical, de uma hora pra outra e tamo seguindo a vida, como dizia o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Vamos lá e eu tenho certeza que tem muita gente que gostaria de tá no meu lugar, mas como não está, às vezes como eu estou, acaba incomodando, mas a mim não me importa, o que importa é eu estar bem, o que importa é eu continuar com os meus amigos, os verdadeiros sempre permanecem, né? Agradar a todos ninguém consegue agradar, isso é óbvio, que a gente não consegue agradar todo mundo e, deixa eu só achar aqui uma parte aqui pra vocês, de uma, um vídeo aqui, aqui tá, deixa eu lembrar aqui a galera que tá curtindo aqui, mandar um salve pra galera aí ó, vamos lá, Itamar Moura, ó, um abraço aí meu querido, tudo de bom? Ele falou que, olha, é bonito tá, tudo, mas é tudo muito vazio, é, é, é É cultura da Europa, o pessoal aqui não fica zanzando na rua sem fazer nada, o pessoal tem sim outro tipo de cultura, diferente do brasileiro, esse choque cultural às vezes estranha um pouco o brasileiro realmente, funciona desse jeito aí infelizmente ou felizmente por um lado. O Veverton Silva assistiu o vídeo passado aí, Franklin Souza também, um abraço aí meu querido, tudo de bom, o Sir Williams também, um abraço aí tudo de bom, Ana Maria Shibuya, um abraço do Jardão, Paulo Félix aí que é meu parceirão aí nas edições de vídeo e ajuda sempre com pesquisa, já é da casa. O José Souza, Nivaldo Batista tá sempre acompanhando a gente aí, o Flamenguista Realista 37, assiste o meu vídeo aí, disse muito obrigado, perguntou qual o índice de violência, não tenho certeza viu, mas é bem baixo, acredito que seja bem baixo. Augusto Augusto, Luciano Duarte também assistiu o meu vídeo, o Paulo Pires um abraço, a Margareta Oliveira tá sempre marcando presença. Gente, olha, vamos olhando a paisagem pra vocês verem, vamos escutando, porque eu não tenho o que falar, aí eu vou falar o nome de vocês aqui e quero que vocês curtam a paisagem. A Gisaura Verusca novamente, que tá sempre acompanhando o vídeo aqui, um abraço meu querido. Mário Pedro Marquete, Vete Alves, oi, obrigado pelas paisagens, a música é tão suave, gostei, legal. A Divaldo, um abraço, Luciana Fernandes também, curtiu o vídeo anterior, o Biratã Pimentel já da casa, Ronaldo Santo, Francisco Carlos Oliveira tá sempre aí, o Biratã é o meu ilustre aí, sempre tá me chamando de ilustre Pereira e tal, então já virou a marca dele. Viu Sumanto, Vicente Liderval, opa, obrigado hein, um abraço aí pra você. Vitor Costa, Israel Monteiro, a Lucy Alves Silva, tá sempre também junto aí, obrigado Lucy, um abraço aí pelo elogio aí. Eric Barbosa, o Divino Jim, também curtiu o vídeo anterior, olha só pra vocês verem aí galera, olha só aí, Marco João Silveira, encanto de com as imagens, muito bonito. Canal do Gastri, uma base, Gastri, é, a Cândida Lacerda também assistiu, bom dia, seu Pereira, bom dia, Edinaldo Batista também assistiu. Galera, a gente tá indo ainda aqui, ó, o primeiro processo do caminho que a gente tá indo lá pra Suíça Italiana, pro Tessã ou pro Tessino. É, me perguntaram no vídeo anterior, por que Suíça Italiana, Suíça Alemana? Gente, é o seguinte, é, pra gente que tá aqui, às vezes parece meio fácil explicar, entender, mas pra quem não tá, é difícil. A Suíça, ela é dividida em quatro línguas oficiais, né, na verdade, uma língua e ela tá, tão até brigando, a Suíça aí, porque ela é bem, bem sumidinha, que é o tal do Romons, é, é a menor, né, de todas. Aí tem uma parte da Suíça que se fala o alemão, o suíço alemão, que é diferente do suíço da Alemanha. Outra parte se fala o italiano, né, o suíço italiano, que a gente chama daí de Suíça Italiana. E essa parte que eu falo que é a Suíça Romandes, que é onde fala a língua francesa. Diferencia um pouco do francês da França, francês do Canadá, mas é, tem algumas peculiaridades que é só da Suíça mesmo. E, essa rota que eu tô fazendo é uma rota que muitos motoqueiros passam nela, muitos mesmo, é uma rota dos motoqueiros. E eu quero dizer pra vocês, então, por isso que tem essa divisão, ele fala, ah, tô indo lá pra Suíça Italiana, pra Suíça Alemã, cantão alemão, cantão italiano, cantão francês, é por causa da língua, se divide a Suíça, é, na verdade ela não divide, né, ela divide a língua só, né, não é que são outras Suíças, é um país só. A divisão de línguas e culturas, né, então, a Suíça é o cantão alemão, é diferente do cantão francês e cantão romanche, cantão italiano, tem essa diferença só, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, agora eu vou começar a subir todas essas montanhas, nos próximos vídeos vocês vão ver paisagem lá de cima daquela montanha, tá vendo, lá no fundão, eu vou subir lá, hein, e vou mandar salve pra todo mundo lá de cima que comentar nesse vídeo, lá da ponta daquela montanha lá, vocês vão ver eu lá de cima gritando, Êêê, um salve aí pra fulano, um salve aí pra Zecana, e aguarda, então, vai ver o outro vídeo, vai ter que dar um joinha nesse aqui, se inscrever no canal e acompanhar o próximo vídeo, aí, do final, até o final dessa viagem, fui, tchau, tchau!